Olá, tudo bem? Sou Edelcio Júnior, historiador, professor, escritor e produtor audiovisual. Estamos lançando o documentário Um Sonho Possível, que conta a história de como o progresso chegou ao litoral norte de São Paulo. Isso se deu através da construção da Rodovia dos Tamoios em 1932, obra idealizada pelo capitão da Força Pública, Edgar Armand. A produção desse documentário foi dos alunos do Colégio Harmonia da Zona Leste de São Paulo. A pré-estreia será no dia 9 do 12 de 2023, às 10h30, no Shopping Anália Franco. Contamos com a presença de vocês. Faça parte dessa história também. Vem com a gente! Tchau!